Amigos, vocês se lembram daquele vídeo anterior quando eu mostrei a pombinha em cima dos ovos aquecendo seus ovos? Pois é, agora os filhotinhos já nasceram. Olha aqui que coisa mais linda. Não dá para vocês verem direitinho porque ela está aquecendo ali, mas olha a plumagem dos filhotinhos embaixo do bico dela. Vocês estão vendo aí? Pois é, olha que coisa mais linda. O cuidado de uma mãe com seus filhotes. É isso aqui, o amor de Deus conosco é isso aqui. Enquanto a gente está aqui, o amor de Deus o tempo inteiro está conosco. Então prestem atenção nesse cuidado. Olha que coisa mais linda. Olha, eu estou aqui bem pertinho dela e mesmo assim ela não voou. Ela não voou porque o cuidado dela é constante. Ela ama os filhos que ela tem. É como Deus por nós. Nós somos teus filhos e ele nos ama e nos protege e cuida e abençoa. Esse é o nosso Deus. Realmente é a tipificação do amor divino, amor de mãe. Aleluia. Aleluia. Pois é, estou mostrando isso aí para vocês. Que coisa linda. Que cuidado maravilhoso. Amém. Amém.